Eu amei a cara do Vermais, que é natural, faz parte da vida. Então, não fosse isso, a gente não estava aqui. É o direito da criança, da pessoa, do ser humano. Então anota os ingredientes aí, que essa receita é muito mais. Mas que realmente não. Além de ser um mapa, que é inserido tudo. Quer mais? Então vem com a gente. Vermais, de segunda a sexta, 1h15 da tarde.